Você que sempre quis fazer odontologia, vem para a FEVALI. As inscrições do vestibular já estão abertas. O curso de odontologia da FEVALI já começou com o conceito máximo junto ao MEC. Para isso, o nosso currículo veio de encontro a todas as diretrizes curriculares para os cursos de odontologia no Brasil. Ao mesmo tempo, contamos com uma infraestrutura de alta tecnologia.